Pessoal, vou chamar aqui o advogado Fernando Ideu, que ele é sócio do Pedro Serrano. Bem-vindo, Fernando. Tudo bem? Boa, Miguel. Boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui. Sempre uma alegria e um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Fernando, muitos assuntos para comentar. É até difícil saber por onde começar. Vamos começar por essas reviravoltas na Lava Jato. São várias. A gente teve um relatório do Conselho Nacional de Justiça contra o TRF4 e a 13ª Vale de Curitiba, muito duro, apontando muitas irregularidades, dizendo que aquilo era uma bagunça. Teve o relatório do TCU, também muito duro, apontando que a Lava Jato, sobretudo, movimentou 23 bilhões de reais. Não dá para acreditar nisso, mas foi isso. Está lá no relatório do TCU. E aí, por enquanto, o que você achou, as suas impressões desses relatórios? Havia expectativa de que esse relatório... Teve também uma decisão do Conselho Nacional de Justiça, anulando os processos, ou suspendendo, me confundo, suspendendo os processos contra o juiz Eduardo Apio. E havia uma expectativa de que ele seria reinstalado no cargo, como titular da 13ª Vara. Isso ainda não aconteceu. Eu queria saber se há alguma... Eu vi que a defesa do Eduardo Apio entrou com um pedido para ele voltar para a 13ª Vara. Eu queria saber como é que está isso, qual a expectativa. Enfim, vamos começar com esses assuntos. Beleza. E vamos começar, Miguel. Depois, quando o Zé Manuel entrar, você bota ele em um trechinho na tela junto comigo. Faz tempo que eu não vejo o Zé Manuel, um grande amigo. Você vê a hora que você me mandou ali. Eu falei, o Zé Manuel vai estar junto aqui. Que bom que a gente conversa um pouquinho. Ah, você conhece ele? É legal. Eu boto ele aqui na tela também. Bota ele aí, depois quando ele aparecer, e a gente fala junto. Sobre o estado atual do descortinar do que foi a Lava Jato, faz muitos anos que eu já bato nessa tecla, desde que surgiu a Lava Jato, que a gente conseguiu identificar realmente que havia uma memória preservada da operação, um histórico bruto, real, de tudo que essa turma apontou. Desde esse primeiro momento, eu já bato na tecla de que ali não tem sigilo, velho. Ali não tem interesse privado. São agentes públicos que estão se valendo de cargos públicos para implementar as suas preferências pessoais, os seus projetos pessoais de poder, fraudando e sendo desleais à Constituição e fraudando a missão constitucional que os cargos que eles ocupam exigem. Então, para mim, isso é um ponto desde o começo. Não acho... Claro, foi importante que a Defina do Lula teve acesso a esses documentos, mas desde o primeiro momento, eu aponto aí em entrevistas e textos que há um interesse público, acima de tudo, em conhecer. Se a gente descobriu que existe uma caixa preta que está preservada e realmente existe, agora as coisas estão chegando, estão aparecendo, é preciso revelar. É preciso que há um interesse público, inclusive, e não só. Eu acho que são dois pilares. Deve haver a responsabilização pessoal dessas pessoas, sim. Elas não podem utilizar o sigilo como escudo para praticar ilegalidades no exercício de cargo público. Não pode. Isso não pode acontecer. Então, a responsabilização é um pilar. Mas o outro pilar é o direito à memória. A sociedade brasileira precisa conhecer, efetivamente, o que aconteceu. Então, acho que isso é um processo histórico que tem momentos de aceleração, momentos de desaceleração, até momentos de botar o pé no freio. Tem muita gente querendo botar o pé no freio nisso. Mas eu acho que é um processo inevitável. Eu dizia à época, à época que a defesa do Lula teve acesso às mensagens, eu dizia que é insustentável do ponto de vista histórico que só a defesa do Lula tem acesso a isso. Uma hora você vai ter que virar público. E realmente está vindo agora. Mas eu digo que há períodos de aceleração e há períodos também de retrocesso, de freio. Por exemplo, como você colocou muito bem, como você complementou a sua indagação inicial no final, falando da questão do Juiz Apo. O Juiz Apo estava lá desvendando, desmascarando toda essa turma. E o que aconteceu com ele foi uma violência brutal do Estado. O Juiz Apo foi afastado, sem contraditório, sem devido processo legal, sem sequer um fato imputado a ele concretamente. Ah, porque teve um vídeo de uma conversa que nem se sabe se era ele. O que é isso, cara? Que violência é essa? Você remover um juiz, tirar o juiz do exercício do cargo dele com base num vídeo aleatório, sem dar o direito de defesa, sem se explicar. Então, foi uma violência absurda que espero que seja corrigida. Já tarda para ser corrigida. Porque o CNJ foi lá, como você mesmo disse no começo, o CNJ foi lá e viu, como que ele usou o termo lá, gestão caótica, um eufemismo desse, para mostrar que eles não tinham controle sobre o dinheiro público, que eles se colocaram na posição de administradores. Veja, isso é um grande absurdo. Isso é de uma gravidade comparável ao que eles imputavam aos outros. É tão grave. É a gestão do dinheiro público de forma obscura, sem transparência. Eles diziam combater isso e estavam fazendo isso, a mesma coisa. Então, me parece aí que há muito o que se revelar ainda sobre a Lava Jato. tanto do ponto de vista da responsabilização dessas pessoas, quanto, repito aqui, do direito à memória. E nisso incluo não só os procuradores, não só essa turma da Força da Tarefa, mas também os jornalistas que estavam em congruio com essa turma, os professores de direito que estavam legitimando essa palhaçada, essa pouca vergonha, os advogados que estavam aí, de advogado e delator, contribuindo para isso, advogados que ganharam fortuna não só com delação, mas nesse rolo da fundação bilionária que eles queriam montar da Petrobras. Tem advogado emitido, envolvido também. Isso tudo precisa ser apurado, não só para se responsabilizar dessas pessoas, mas para que a sociedade conheça quem foram essas pessoas e qual foi o papel que elas desempenharam efetivamente durante a Operação Lava Jato. Então, para concluir, acho importante, acho imprescindível que se continue esse processo de apuração que não pode ser interrompido e tornado obscuro, tem que ser transparente. Acho que foi positiva a divulgação pelo CNJ da parcial sobre a correção que eles estão fazendo. Acho que essa correção tem que ser aprofundada e acho que a responsabilização é importante, mas, sobretudo, que a sociedade conheça efetivamente que cada um tem isso. Você mencionou que é uma parcial. Será que eles vão liberar também a íntegra dessa investigação? Que há uma... E outra também no Rio de Janeiro. Você tem alguma informação quando vai ser divulgada? Estão fazendo no Rio de Janeiro também, uma correção. Na Lava Jato do Rio de Janeiro. Acho que ali no Rio de Janeiro já veio muita coisa ao conhecimento público do Juiz Bretas, dos métodos obscuros e, por vezes, até em tese criminosos que ele utilizava. Mas, seguramente, relações espúrias que ele mantinha ali na vara federal do Rio de Janeiro, sétima vara. Então, é importante, porque a Lava Jato não foi só Curitiba. Você coloca um ponto importante. A Lava Jato foi Rio de Janeiro também. A Lava Jato foi TRF4 também. Tem que saber o papel dele. Foi quase na América Latina toda. Foi uma coisa assustadora. Foi uma operação internacional. Agora, inclusive, vazou um documento do governo americano que eu publiquei no Cafezinho, com exclusividade. Publiquei aqui também na Fórum, que é uma operação que eles estão começando agora no Paraguai. Foi uma coisa impressionante. Um documento do lado do Conselho de Segurança Nacional, que é um órgão vinculado à Casa Branca. É impressionante. Muito parecido com o que foi construído aqui na Lava Jato. Relações com o Judiciário, Ministério Público e com objetivos. Parece até que eles governam o Paraguai. Coisa assustadora. Saem hoje na grande imprensa do Paraguai. O pessoal fica ah, foi um cafezinho, um blog, um blog que ninguém conhece, que publicou. Está nos principais jornais do Paraguai. Agora é um escândalo nacional a publicação desse documento. Porque o que impressiona é o tom imperial. O bom dos Estados Unidos, o lado bom desse... dessa comunicação oficial americana é que eles não conseguem esconder. Eles são muito diretos. Então é impressionante. Em seis meses vão aprovar a lei tal. Em 12 meses outra lei. Em 24 meses outra lei. Muito parecido. Agora, eu separei uma coisa para a gente comentar aqui que eu achei que seria interessante para a gente responder o Sérgio Moro e o Dallagnol que eu achei interessante para fazer um contraponto aqui, fazer uma... trazer a contradição. Coloque aí, por favor, Gui, a um post do Dallagnol que eu achei interessante. Aquele que... O Dallagnol que eu separei no grupo. Engue. Dallagnol. Aquele tweet... Twitter do Dallagnol. Engue. Então bota do Moro, tá? Ah, tá subindo? Tá. Aí, tá aí. Ó. Não, esse... Ah, tá. Era um outro. Mas vamos começar com esse. O que eu achei interessante, ó. Como o Dallagnol e o Moro, eles embarcaram nessa narrativa bolsominion de ficar do lado dos terroristas, de alimentar a teoria de conspiração. Essa aí é coisa da Força Nacional. Ah, eles avisaram. Que é uma teoria sem pena em cabeça, porque quem é responsável pela segurança da Estonada era a Secretaria de Segurança, comandada pelo Anderson Torres. Coloca outro aí. Coloca outro print. Por favor. Aí, o Moro aí. Ações do governo Lula são direcionar... Moro vê revanchismo de Lula e critica a ação de Dias Toffoli. É claro, tá chorando aí. Bota outra. Bota outra. Senador Moro destaca encontro com grupo de lideranças latino-americanas de direita. Tá, bota outra aí. Isso aí que eu achei... Olha que coisa como esse Moro é. Em debate, o PL 2253 que extingue saidinhas para presos e exige exames para progressão de regime de prisão. É impressionante como ele, como senador, esse lado dele, que já era claro como juiz, de ser um carrasco, de ser alguém que é sempre contra o direito das pessoas que são processadas, que são processadas pelo Estado. Tem outra ainda? Coloca outra aí. Essa aí já passou. Bota outra. Ah, esse aí. Lula é um presidente que se aproximou das autocracias a nível internacional e que deu as costas às democracias ocidentais. é um mentiroso, né? Viaja aí para fora e vai ficar contando mentira. O Lula não deu as costas para a democracia nenhuma. Todo mundo aí ainda está lá com o Biden. Ele é tão cara de pau. O Lula ontem estava com o Biden, abraçado com o Biden. A presidente do Conselho da União Europeia mandando mensagem para o Lula. O Macron, presidente da França, amigão do Lula. Agora, o Lula se relacionou também com outros países que não são as democracias ocidentais. Mas, enfim, qual comentário você faz sobre essa figura do Moro, a figura política, a atuação política do Moro e do Dallagnol hoje? Cara, são pessoas rasas que sempre foram, isso não surpreende ninguém, de conhecimento e de cultura e de análise política, ver os movimentos que o Moro fez, foram muito precipitados. Levaram ele, ele enquanto juiz, chegou a ocupar um protagonismo desproporcional à estatura dele, mas um protagonismo que ele foi perdendo ao longo do tempo de uma forma vertiginosa. E, da mesma forma, o Deltan teve organizado muito mal a carreira dele, muito mal, tanto que sem mandato, sem nada, chorando pelo canto e, me lembro que ele postou uma foto com um corte na cabeça para fazer a clique, para gerar algum engajamento nas redes dele. O cara é um idiota total, sempre se mostrou profissionalmente como um idiota, ele foi exposto como um idiota nos chats do Telegram, da Boa da Jato, o cara que ficava mandando mensagem para ele mesmo, o cara, assim, que, por circunstâncias do sistema ali, acabou com o protagonismo assim como o Moro, o dele, perante o Ministério Público Federal ali na Força Tarefa, mas que nunca teve essa envergadura condizente com o protagonismo que ele teve. E agora, acho que você colocou muito bem, esse movimento deles de se juntar à extrema-direita, em atos de desespero. Entrar nessa rede de fake news e versões estúpidas e dizer que a Força Nacional atuou no 8 de janeiro, que é até incompatível com o discurso dos caras, porque, de um lado, eles falavam, se foi mesmo um negócio organizado que não pelos bolsonaristas, por que tanto choro? Por que toda reclamação de perseguindo o bolsonarismo? Então, fica um negócio que a conta não fecha, o discurso não é nem coerente, nem coerência tem nesses discursos. Mas eu acho que ainda falta, ainda falta. Então, é bem verdade que o Deltan já foi caçado, já perdeu o mandato por uma questão técnica ali mesmo, ele não podia ter saído quando estava respondendo ao processo, é considerado inenegível, beleza, mas eu acho que tem muito chão pela frente, a gente precisa efetivamente tornar público o que esses caras fizeram. Acho que ainda, e é possível fazer isso, as mensagens estão lá, o ministro Dias Toffoli está concedendo acesso aos investigados e aos réus que foram diretamente impactados pela enência do Odebrecht, acesso aos metais. Acho que essas mensagens têm que ser bem trabalhadas e tem que chegar ao conhecimento do público, não só, primeiro eu dizia não só do Lula e continuo dizendo, agora eu digo não só dos investigados, é o mesmo argumento que eu uso desde o começo, isso deve ser de conhecimento público, há um interesse público nisso, para que a gente não, justamente fazendo um link com o que você, o que a gente observou aí, essas posturas de Dallagnol e de Moro, para que a sociedade saiba efetivamente o que eles queriam, eles queriam se valer do cargo público para impor um projeto pessoal de poder, então acho que eles têm que ser desmascarados, trazidos isso, essas questões têm que ser trazidas à luz do dia, para desmascarar esse povo mesmo e não dar legitimidade alguma para esse tipo de discurso, porque ainda existe, ainda tem visibilidades. muito bem, só a última pergunta aqui para você sobre essa notícia de hoje, está na capa de todos os jornais, é um tema que está causando aí uma grande polêmica, que é esse enfrentamento ao STF por parte de um grupo de senadores que, vou colocar a manchete aqui, vou colocar também essa notícia, está na capa da fórum também, marco temporal, marco temporal, bolsonaristas e ruralistas afrontam o STF e projeto de lei é aprovado na CCJ do Senado, é um problema com urgência, pode até ser e é plenário hoje, qual a sua opinião sobre isso? Difícil falar assim rapidamente, mas me parece que o contexto dessa notícia e desse ato específico é um contexto de crise institucional entre os poderes, esse é mais um exemplo, é mais um exemplo da tensão entre supremo e legislativo, entre judicialização da política e politização da justiça, entre saber quais são os papéis institucionais de cada um e de um lobby fodido dos ruralistas, os caras têm os senadores deles, acharam que teriam também os ministros, não tiveram, não tiveram sucesso na seara elitista que é o judiciário, não tiveram sucesso, partiram para o legislativo. Agora, diante desse contexto evidente de crise, me parece que essa medida não vai prosperar. Então, assim, isso é um projeto de lei, então qual que é o papel de cada um? O STF fixou a tese contra o marco temporal no âmbito de um recurso extraordinário, então era um caso concreto, individual, certo? Com efeito externo, erga-omens, que a gente chama, mas era um caso específico que chegou ao conhecimento, que foi por provocação para o STF e eles debulsaram sobre essa tese para fixar uma tese, aí a partir do caso concreto, uma tese. Aí você vê, ah, mas pode o legislador aprovar uma lei nesse sentido? Veja, essa lei seguindo o rito formal até pode ser aprovada, mas quem vai dar a última palavra sobre a constitucionalidade dessa lei? É o Supremo Tribunal Federal. Então, naturalmente, vai tensionar mais a dinâmica aí da questão, porém, sendo um projeto de lei, sendo um projeto que vai ser aprovado como uma lei, uma lei infraconstitucional, isso, a última palavra, caberá em última instância ao Supremo Tribunal Federal, que vai, naturalmente, a prosperar o mais entendimento, considerá-la inconstitucional. Claro, eles podem sofisticar isso, ao invés de um projeto de lei, pode ser apresentada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que precisa de um quórum maior, mas que, mesmo assim, aí a discussão já fica um pouco mais sofisticada, mas, mesmo assim, pode ser considerada inconstitucional. Mesmo, a lei, evidentemente, pode ser considerada inconstitucional, mas a emenda à Constituição também pode ser considerada inconstitucional, entendendo-se que o marco temporal está compreendido como um direito fundamental e a Constituição veda alterações aí, na sua cláusula pétrea, tem cláusulas, pétrea, cláusulas imutáveis, veda a alteração, o regresso a direitos e garantias fundamentais. Então, é um debate que revela a crise institucional que a gente tem, mas que, na forma como está, na forma de proerência de lei, está fadado ao insucesso. Maravilha. Fernando, na realidade, você não vai pegar o Zé aqui, não, porque o Zé vai chegar mais tarde. Ah, é? A gente ia ser um bloco. Até a próxima. Deixe um abraço aqui para o Zé Gabriel, para você e para todo mundo. que acompanha ele. É sempre um prazer estar aqui, tá bom? Valeu, um abraço. Abraço. Tchau.